Vamos lá então, ver o que que tem de novo. Vou rendivicar meu presente diário. O que significa isso aqui, galera? Toda vez que vocês logar, vocês vão ganhar essas abóboras morangas. Então vamos lá. Primeiro dia. Peguei abobrinha, peguei uma abobrinha, beleza. Aqui tem os dias aqui, beleza. O último dia você ganha um... Não sei o que que é isso, beleza. Vamos lá então. No canto a gente vai ter o passe. Esse aqui é o passe, ó. Battery Plus. O que que é isso aqui? Ah, as spin, ó. 150 abóboras é como se fosse uma roleta. Você clica em spin e automaticamente vai ser sorteado alguma explosão aqui, tá ligado? Pra vocês pegarem essa Pantom, que é uma nova habilidade muito, mas muito roubada, você vai precisar desse negocinho aqui, esse Witch Course, mais esse Inferno, não sei o que lá eu, mais habilidade Infinity. Vocês conseguiram esses três itens. Vocês pegam a Pantom. Tá, Quick, mas como eu vou conseguir esses itens? Ou você junta abóboras e roda pra ser sorteado, pra pegar esse ou esse, ou habilidade, ou esse emoji aqui, se eu não me engano. Ou você roda por 100 Robux um round aí. Vai rodar aí, ó. Que que é isso, Quick, o passe prêmio? Lembra que eu falei pra vocês que agora era 800 reais o passe? É pra vocês liberar essas fitas aqui, ó. E no final do patamar, você ganha a espada. O It Shopping é pra vocês comprar um gift, uma explosão, comprar duplicador de moeda por 30 minutos, um giro, ou comprar 250 moedas, ou 60. Agora as quests ficam aqui, você tem quests pra cumprir, né? Elas duram 24 horas pra vocês cumprir. A primeira é logar no jogo. A segunda quest é vocês jogar um game. A segunda quest é vocês fazer time de dois. A terceira quest é usar uma habilidade. E a última é jogar por 90 minutos. Essa aqui, no caso, é o Season's Challenge. que nada mais é do que o do próprio passe. Atualiza em 30 dias. É o passe, ó. Olha o Season Pass aqui, ó. Comprando aqui, você ganha moedas, um spin, 10 tiers e bagulho de time lá. Sai por 800 Robux. E esse aqui, skip all aqui? Gostaria de comprar pro Lopaz tempo... Nossa, Deus me livre. Se eu quiser zerar o passe inteiro, tudo. É 3 mil Robux. Crane é pra limpar. Por exemplo, você juntou tudo aí os passos, vocês querem limpar. Aqui, ó. Como vocês podem ver, tem novas habilidades agora. Tá clicando aqui. Que temos... Quad Jump. Ou seja, você vai pular 4 vezes mais alto. O Blink. Que é um teleport. Você vai teleportar e vai deixar o cara no caudal. A panta que eu acho que é a mais rica de todas. O que ela faz? Na hora que você usar ela, ela teleporta atrás do personagem. Um poder de um Chihua Shisui. Já viu falar do... Do Naruto, do Shisui? Que ele teleporta nas costas. É como se fosse um teleport nas costas do cara. Tem a bolinha de trás, senhor. Toma. E a... No caso, essa aqui que você obtém por pacote. A Infinity também por pacote que você tem que pegar lá. O Blink já consigo comprar. Então eu vou comprar o Blink. Tá bom? Comprei o Blink. Vou pegar... Vou... Deitar o Pig Lady nela. Comprei. Vou comprar o Super Sal. Vou equipar também de boa. Beleza. Comprei as duas magias que veio. Tá bom? Vamos resgatar então aqui, galera. Um novo código de Halloween. Vai aqui em código. Aí vocês vão escrever letra maiúscula. Re-lo-in. Assim. E você vai ganhar uma espada nova. Prontinho. Ganhamos uma espada nova. Vamos lá ver a espada. Essa aqui que é a espada de Halloween. Essa aqui é a espada de Halloween, galera. Então vocês vão ganhar essa espada de Halloween. Que linda espada de Halloween, hein? Maravilhoso. Brave Ball. Adorei essa espada. É uma faca enfiada num bolo. Numa torta, é. Uma faca enfiada numa torta. Novo emote. Vai no lápis, ó. Aí, pronto. Aí. Certinho. E aí, esse aqui é o novo emote, ó. Michael Jackson fazendo um walker. Au! Apelidinho. Então, galera. Esse aqui é o novo mapa, ó. Olha que mapa top de Halloween, ó. Esse mapa é lindo, né, galera, ó. É um mapa novo de Halloween. Olha que lindo, galera. É da nova atualização, ó. Ó que top. Vocês podem ver o detalhe. É tipo um cemitério, cara. Parece. Olha, muito legal. Esse mapa de Halloween novo aqui deles, galera. Muito top mesmo. Muito lindo, né? E aí, galera. O que vocês acharam? Comenta aí. E esse aqui também, galera, ó. Descobri, ó. Novo mapa, ó. Ó que legal. Também de Halloween, ó. Como vocês podem ver, ó. Os prédios ali. Ó que top, velho. Muito legal esse novo mapa também, ó. Muito top. Então, ó. Dois novos mapas, né. Como vocês podem ver, ó. Um mapa bem legal, ó. Top demais. Olha que lindo ele de longe, ó. Muito lindo, galera. Gostou? Então, ó. Já se inscreve no canal, hein. Tchau. 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 Obrigado.